Notícia do dia! Joelma cai no palco ao dançar em primeiro show após dois anos. Seja bem-vindo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Após dois anos longe dos palcos por causa da pandemia, Joelma se apresentou no Pará. Durante uma coreografia, a cantora era jogada para o alto duas vezes por um bailarino, mas a pirueta não saiu como planejado. No segundo arremesso, ele não conseguiu segurar a artista corretamente e acabou se desequilibrando, fazendo com que os dois caíssem no chão. Joelma levantou sorrindo, sendo amparada pelo bailarino. Nos comentários do vídeo da queda postado por Hugo Gloss, a cantora brincou com o ocorrido. A gente cai, a gente levanta e o show continua. Antes da apresentação, ela contou como era voltar aos palcos após as sequelas deixadas pela Covid. Galerinha, depois de dois anos de volta aos palcos, eu estou me sentindo muito esquisita, comentou Joelma. Recentemente, Joelma foi entrevistada por Daniela Albuquerque no programa Sensacional e falou sobre vida amorosa após a separação de Chibinha. Na época da divulgação da música Sim, boatos davam conta de que a cantora estaria se relacionando com o ator que protagonizou o clipe. Joelma descartou a possibilidade de um romance em sua vida e afirmou que está há três anos sem beijar na boca. Eu não tinha toda essa liberdade antes. Era muita coisa pra mim. Muitos compromissos. Agora estou curtindo esse momento. Estou exigente demais, porque tenho que acertar dessa vez, declarou ela. Paulo Gustavo Viúvo de Paulo Gustavo joga cinzas do ator em Rio, de Nova York. Thales Bretas fez uma linda despedida para o marido, Paulo Gustavo, cuja morte em decorrência do Covid completou sete meses. Ao lado do ator Marcos Magela e de dois amigos, o viúvo levou as cinzas do companheiro para serem jogadas no Rio Hudson, que cruza o parque Little Island, em Nova York, nos Estados Unidos. Em seu Instagram, ele compartilhou um vídeo do momento emocionante. Tão bom te ter por perto, mesmo que distante. Te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo. Hoje o mundo completa sete meses sem sua presença física. Mas você nunca estará ausente. Nunca mais. E agora, para sempre, também em Nova York. Foi muito lindo. O dia ficou mais colorido quando te recebeu, escreveu Thales Bretas, que agradeceu quem esteve presente. Obrigado, amigos Marcos Magela, Bianca e Castro, por fazerem meu dia e nossa viagem especiais. Todo dia 4, Thales Bretas homenageia Paulo Gustavo com um texto nas redes sociais. No mês passado, ele compartilhou uma foto, montagem, na qual sua aparência está envelhecida. Eu posso estar velhinho assim, que vou estar sempre olhando para tudo o que você foi e é para mim. Um casamento que nem eu imaginava que teria. Uma parceria para além da vida. Eu imaginava que iríamos dançar velhinho juntos, comemorar muitas bodas. Mas agora vejo você eternizado para sempre em mim e na minha vida. Com todas as transformações que promoveu, todo o amor que trouxe, os filhos, os amigos, a vida. Comentou ele que esteve presente na inauguração da estátua em homenagem a Paulo Gustavo em Niterói. Se gostou do vídeo, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e até a próxima!